Eu vou lhe mostrar neste vídeo como você consegue esconder aplicativos pelo celular. Este tutorial serve para a maioria das marcas, então confere o vídeo e realize o procedimento no seu aparelho. Para mostrar para vocês como ocultar aplicativos no celular, eu vou estar aqui com o Galaxy A71. Se até você quiser saber mais sobre este celular em si, já fiz outros vídeos sobre ele, você pode conferir aí no canal. Eu vou deixar links na descrição e os cards também para vocês. Pois bem, eu estou aqui com o celular Samsung, mas você consegue realizar estes mesmos procedimentos em outras marcas. Eu também vou deixar o link na descrição sobre como você fazer mais ou menos o passo a passo a seguir na marca do seu celular, tá bem? Não vai estar em vídeo, é claro, vai ser apenas escrito, mas eu acredito que irá auxiliar a você conseguir também fazer no seu celular, se não for da marca da Samsung, tudo bem? Então, para isso, você vai precisar entrar na área de configurações do celular. Depois que você entra em configurações, você vai na área de biometria e segurança. Aqui dentro, em biometria e segurança, haverá a opção pasta segura. Ao você clicar aqui, ele irá pedir para que você se cadastre aqui dentro da pasta segura, no meu caso, que é o Galaxy A71. E você vai e faça o que eles estão pedindo, né? Você ativa a possibilidade de entrar na pasta segura, tá bem? Ele está agora aqui carregando, ele irá carregar. Eu vou esperar ele carregar e já volto com vocês. Muito bem, ele está agora aqui criando a pasta segura. Eu já tinha ela aqui no meu celular, então ele não pediu para mim para que eu pusesse meu e-mail, nem minha senha. Mas você aí, provavelmente, vai precisar cadastrar estes tipos de conta, né? Para você conseguir ativar a pasta segura. Só um detalhe que eu quero aqui mencionar, é que se caso você tenha um pouco de dificuldade para que você faça esse cadastro, vá no outro vídeo meu, que eu também irei deixar o link na descrição, sobre dicas e funções sobre o Galaxy A71, que lá eu trago alguns detalhes a mais quando eu fiz aqui o primeiro cadastro da pasta segura, tá bem? Mas então, já que meu já está tudo cadastrado como padrão, as impressões digitais, eu irei em avançar. Irei fazer aqui o código que eu havia deixado e vou continuar. Mais uma vez e vou continuar. Agora ficou salvo o que eu iria utilizar. Ah, e antes de continuar lhe mostrando, eu só quero aqui te lembrar a você se inscrever neste canal. Pois é, assim como eu estou lhe trazendo hoje esta funcionalidade dos celulares, eu trago muitas outras dicas, muitas outras funções, dicas de compras, ótimas dicas de compras para que você não gaste o seu suado dinheirinho de maneira equivocada, de uma maneira que você consiga comprar mais barato em vez de comprar mais caro em ótimos produtos eletrônicos como os notebooks e também celulares, tá bem? Então, se inscreve no canal e curta o vídeo se estiver gostando por aqui, tá bem? Muito bem. Agora está tudo aqui feito. Ele vem aqui para a área em que eu posso utilizar os aplicativos que eu quero por aqui dentro da pasta segura. Aqui já há alguns que eu havia desinstalado, mas como eu ativei de novo, ele já sabia qual eu havia posto na pasta segura. Mas olha só, eu vou aqui adicionar um aplicativo, um aplicativo que eu tenho aqui instalado no meu celular. Por exemplo, eu posso aqui, por exemplo, utilizar, olha só, rolando para baixo, digamos, o Instagram. Eu não quero que vejam o meu Instagram. Eu posso aqui ocultar ele adicionando. Eu adicionar ele agora aqui dentro e você também vai perceber, olha só, eu quero aqui até tentar mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo que aqui na área de baixo está com um íconezinho no aplicativo, que é um ícone mostrando que ele está dentro da pasta segura. Aqui também embaixo, vou tentar aqui focar para vocês verem. Não sei se está aparecendo bem nitidamente, mas tem uma pastinha ali embaixo mostrando que está na pasta segura. Pois bem, vou sair aqui e olha só, eu vou agora na minha home. Eu estou aqui na minha home agora e eu tenho aqui meu Instagram, normalmente aqui no meu celular. mas eu também posso acessar um outro, ou seja, quando eu ponho lá na pasta segura, cria, na verdade, um outro Instagram, que quando eu for entrar aqui, perceba, ele vai entrar, mas ele vai pedir para eu cadastrar uma nova conta aqui dentro. Então, quando você utiliza a pasta segura, você deixa aplicativos ocultos, o seu aplicativo verdadeiro, se tiver já cadastrado nativamente no celular, você não vai conseguir acessá-lo por aqui. Isso até pode, você cadastra no aplicativo normal e depois você utiliza aqui dentro da pasta segura. Então, tem esse detalhe. A mesma coisa vai ser com o WhatsApp. Vou aqui mostrar rapidamente para vocês que o WhatsApp também eu vou ter que pôr um novo número, como fosse, então, um novo cadastro. Dentro do WhatsApp, adicionei o WhatsApp. E olha só, quando eu for entrar aqui no WhatsApp, ele não vai entrar o meu normal. Ele vai pedir para que eu faça um novo cadastro de um WhatsApp, enquanto o meu outro está funcionando normalmente. Normalmente, tá bem, pessoal? Então, é assim que você consegue utilizar a pasta segura. Só mais um detalhe também. Aqui nas minhas notificações, ele aparece aqui, tá vendo? Está aparecendo como estiver ativado. Se eu selecionar para não aparecer, olha, ele ficou cinza como não aparecendo, como não ativado, se eu tentar rolar aqui na minha área de menu home, né, dos meus aplicativos, ele em nenhum momento vai aparecer. Mas se eu ativá-lo aqui novamente, olha só, ele vai aparecer em alguma das áreas. Ele apareceu bem aqui, eu vou desativá-lo, ele irá sumir. E aqueles aplicativos que você pôs lá dentro, ninguém vai mexer. Então, é uma maneira que caso você precisar, né, fazer algum tipo de privacidade, por alguma necessidade sua, você consegue utilizar este modo, tá bem, pessoal? Beleza? Era o que eu queria mostrar aqui no celular para vocês. E aí, o que achou desta função? Bem legal, né? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau!